Fala pessoal, bem vindos a sempre te ajudando dicas e tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como assistir canais de tv grátis e online pelo youtube os canais que eu vou mostrar aqui são canais oficiais das transmissões, são legalizados então, tipo assim, eu fiz uma pesquisa aqui, acabei encontrando alguns canais a grande maioria deles são canais de notícias, canais pelo mundo, não são canais só brasileiros mas, tipo assim, para encontrar canais legalizados e oficiais seria mais nesse sentido, canais de notícias, alguns de variedade eu vou mostrar aqui os que eu encontrei para vocês e vou deixar aqui também o link de cada um aqui na descrição do vídeo caso tiver interesse em estar assistindo algum, salvando ele para assistir algum dia e também eu vou fazer mais vídeos no futuro com outros canais, vou pesquisar mais aqui, sempre canais oficiais que eu trago para vocês eu não deixei aqui o play, eu pausei todos os canais para não dar problema também com alguma imagem de repente o canal rodando a imagem, rodando o vídeo pode dar algum problema também então eu resolvi pausar por causa disso, as imagens deles aqui e lembrando que alguns desses canais também com o tempo, após a gravação desse vídeo eles podem acabar sendo desativados, de repente a transmissão dele pode parar então a gente nunca sabe até quando eles vão estar ao vivo, beleza? então eu vou começar aqui, canal Euronews em direto, canal em português, só que é português de Portugal é um canal de notícias, canal de notícias gerais, geralmente são notícias do mundo inteiro só que com a língua portuguesa de Portugal, esse canal aqui é bom, as vezes eu fico assistindo algumas notícias nele é bom que você fica informado assim, na questão de notícias além dele tem esse daqui, o DW ao vivo em espanhol, esse daqui é um canal alemão eu lembro que eu até tive ele numa TV a cabo no passado, só que aqui tem uma versão em espanhol noticiários também, a grande maioria é de noticiários também aqui tem um para quem curte canal japonês, tem aqui o NHK World Japan você vê que é o canal oficial deles, é um canal de notícias também acredito eu que se não me engano tem variedade também aqui, só que é, aí você tem que entender a língua japonesa né, porque ele é em japonês esse canal aqui na sua grande maioria pode ser que tenha algumas partes em inglês também, eu não cheguei a ver isso né mas acredito eu que a grande maioria do canal é no idioma em português, ou melhor, em japonês tá indo pro próximo aqui, esse daqui é um canal aqui da América do Sul eu acredito que seja da Argentina, lá na Xion né, eu não me recordo agora pelo nome se eu não me engano é da Argentina tá, então é um canal aí no caso em espanhol esse aqui também é de notícias tá aqui o próximo é Multimédios Costa Rica tá, aqui pelo que eu entendi é um canal da Costa Rica é, tem notícias também, deve ter uma variedade também mas eu acredito que o foco mais é notícias tá eu, eu tenho esses canais que é salvo numa playlist, só que como eu não assisto direto eu não me recordo agora se, se é só noticiário tá tem alguns canais que, além de noticiário, tem alguma variedade também de outros tipos de programas também tá aqui o próximo, esse daqui é América TV esse daqui se eu não, eu posso estar enganado, mas eu acho que é canal argentino também ou um canal aqui da América geral que eu não, não sei o certo, até pesquisei aqui, mas não encontrei nesse sentido eu terei que assistir mais tempo o canal de repente parecer alguma propaganda, alguma coisa ou pesquisar pelo nome dele, pra mim ter uma melhor noção mas se tiver ainda dúvida, se você pesquisar o nome do canal pode ser que você encontra se ele realmente é da Argentina ou de outro país tá eu não fiz essas pesquisas, até pro vídeo não ficar muito longo nesse sentido tá o próximo aqui aqui vem um canal brasileiro, um canal grande né, o SBT esse daqui é o SBT do Rio Grande do Sul mas tem de outros estados também é ao vivo oficial deles tá então no caso aqui tem a programação, geralmente por causa do SBT é mais voltada a nível nacional né, pode ser que tem alguns programas ali de notícias esportes de repente, não sei, a nível estadual mas a grande maioria da programação aí é meio que tanto faz, se assistir do Rio Grande do Sul de São Paulo, de qualquer estado vai ser a mesma tá mas é mais um canal oficial, você vê que tá aqui ó o perfil oficial do SBT tá, mais de um milhão aqui de seguidores tem 5 mil pessoas assistindo né e tá aqui passando noticiário, mas é o canal deles geral mesmo tá eu não sei se de repente algum programa eles barram o canal ou transmite 100% dos programas né isso eu não sei dizer pra vocês nesse sentido também tá, você tem, não só isso como os outros também você tem alguma diferença entre assistir pelo YouTube e assistir o canal na televisão se eles vão em algum programa de repente vai ser bloqueado ou a programação é 100% igual tá o próximo aqui, aqui é notícias né a CNN Brasil, você vê que tem aqui ó quase 5 milhões de seguidores tem aqui 18 mil pessoas assistindo o canal né então aqui tem o canal da CNN Brasil ao vivo também aqui no YouTube tá, o próximo canal aqui ó aqui é o canal religioso, canal de aparecida ao vivo é lá do santuário, a santuária do santuário é parecida então pra quem gosta de ver ao vivo as missas, orações direto da aparecida pelo YouTube tem esse canal aqui também, tá, aparecida ao vivo fica a dica também desse canal aqui pra quem gosta de conteúdo religioso católico né e pra finalizar aqui mais um canal católico TV Aparecida ao vivo tá, você vê que tem aqui ó quase 4 milhões de seguidores 4 mil pessoas assistindo aqui tá um programa mas é o canal da TV Aparecida né então esses foram os canais de hoje tá pessoal vou ver se eu pesquiso mais canais vou ver se eu, é, outros também tem, eu sei que dá pra assistir canais também daí a maioria de variedades pelo, pelo Fire Stick é, mas daí é, é oficial também tá, daí eu faço um outro vídeo nesse sentido já tem um aqui no perfil mas faço um outro então mais uma vez lembrando são todos os canais aí oficiais canais legalizados, tá pra, pra quem tiver interesse assistindo canais da própria a grande maioria acho que não é a grande maioria não todos né são os canais da própria emissora que tá fazendo transmissão, tá então por isso que são canais oficiais aí pra, pra quem tiver interesse tá assistindo algum, tá canais de notícia, canais de alguns de variedade como o SBT canais, é, religiosos então fica a dica mais uma vez eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra quem tiver interesse e futuramente eu trago mais vídeos trazendo novos canais né webcams ao vivo pessoal que gosta também vou tá trazendo isso em vídeos futuros pra vocês aqui do Sempre Tô Ajudando beleza fica a dica um grande abraço até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau